Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto das denúncias de delações premiadas nas atividades do governo de São Paulo. O Jornal da Gazeta recebe Floriano Pêsaro, secretário estadual do Desenvolvimento Social, que é uma representativa liderança tucana como vereador e deputado federal. Muito obrigada, secretário, por estar conosco. Os tempos estão difíceis, de sobressaltos, sobressaltos que trazem muita incerteza. Em São Paulo também houve um momento que destaca, foi aquela denúncia, a delação premiada, que citou o governador Geraldo Alckmin de ter recebido dinheiro vivo de Caixa 2 nas campanhas de 2010 e 2014. Eu quero começar por aí, no seu entender, como Geraldo Alckmin deve agir para que a imagem dele não seja contagiada. Ele que é, que não tem um comprometimento na história pessoal dele. Um governador que foi eleito no primeiro turno com 57% dos votos. Quatro vezes governador de São Paulo, quatro vezes governador de São Paulo. Eu conheço profundamente a vida do governador Geraldo Alckmin. É um homem probo, correto, honesto, dedicado à causa pública. O Geraldo Alckmin é um servidor público. Eu conheço onde ele mora, como ele mora, vida modesta. Teve o pai franciscano, fez voto de pobreza. Esse é o Geraldo Alckmin. Agora, dinheiro para a campanha, primeiro, há que se esperar que essa delação seja homologada. Até agora nós estamos falando de vazamento de delações que não estão ainda definidas nem comprovadas. Segundo, é preciso separar o joio do trigo. O que é dinheiro de campanha? E o governador deixou muito claro. Dinheiro de campanha é o dinheiro que foi arrecadado pelos tesoureiros do PSDB. Os tesoureiros oficiais do PSDB. Esse é o dinheiro que entrou na campanha do governador Geraldo Alckmin. E separar esse recurso, recurso contabilizado, oficial de campanha, de recursos que foram oriundos, motivo de delação premiado, de contratos públicos. Ou seja, dinheiro de propina que muitas vezes entrou oficialmente nas campanhas, mas cuja origem eram contratos públicos. Bom, agora o presidente Michel Temer, ele fez uma observação sobre o Ministério Público, cobrando uma agilização nas investigações, e porque todos esses vazamentos, essas delações que estão aparecendo, envolvendo nomes importantes na vida pública do país, elas trazem uma perturbação em áreas de interesse dos governos. Aí eu quero saber, aqui em São Paulo, se denúncia como essa, ou mesmo aquela que teve até a CPI da merenda, as que já apareceram em São Paulo, elas trazem perturbação na área de governo? A sua secretaria, por exemplo, sofreu algum tipo de impacto, atrapalha diretamente de alguma forma? Primeiro, Maria Índia, deixar claro o seguinte, tem que investigar tudo. Tem que investigar. O Brasil precisa ser passado a limpo. E eu tenho certeza que nós vamos sair melhor do que nós começamos essa crise. Nós temos um impacto brutal econômico. Hoje nós temos uma demanda social cada vez maior. E o governador diz, Floriano, toque a Secretaria de Desenvolvimento Social atendendo aqueles que mais precisam. E é o que nós estamos fazendo. Aumentou a demanda por serviços de alimentação no Bom Prato, aumentou a demanda por serviços do Viva Leite, aumentou o programa de transferência de renda. Ou seja, hoje nós temos mais pobres do que nós tínhamos há 10 anos. Por quê? Porque a economia vem desempregando. As pessoas estão ficando desempregadas. Talvez esse seja o motivo da reclamação do presidente Temer, que é preciso investigar tudo, mas é preciso ter celeridade. Celeridade. Por quê? Porque nós estamos tendo problemas de desemprego no Brasil. A economia está travada, está parada. Grande parte da economia funcionava com investimentos públicos. Ou seja, uma parte do motor da economia são os governos. Ora, os governos quebraram. Aliás, grande parte dos governos estaduais, à exceção de São Paulo. E quero aqui trazer uma boa notícia. São Paulo vai fechar este ano no azul. Ou seja, nós não vamos ter déficit no governo do estado de São Paulo. Enquanto o governo do Rio quebrou, o governo do Rio Grande do Sul quebrou, o governo de Minas Gerais quebrou, São Paulo continua com o seu governo firme. Essa é a característica de gestor do governador Geraldo Alckmin. Agora, secretário, eu quero saber a sua avaliação. Nós tivemos essa pesquisa, data Folha, no fim de semana, em que mostrou que nomes importantes do PSDB, Aécio Neves, José Serra, Geraldo Alckmin, aparece numa possível eleição presidencial com grande desvantagem em relação aos demais candidatos, a Marina Silva, ao próprio presidente Lula, que já é réu em várias ações. O que explica essa posição tão desvantajosa, desses nomes tão importantes do PSDB? Eu acho que o fato de nós estarmos no fronte, você vê, Marina Silva, Marina Silva aparece bem na pesquisa. Ninguém sabe onde está Marina Silva? Alguém sabe onde está Marina Silva? Ninguém sabe onde está. Não tem uma manifestação pública da Marina Silva. Então, é a cabeça do avestruz. No meio de uma crise brutal como essa, Marina Silva desaparece. Todos que desaparecem, tendem a ter, ela já tem recall, tendem a ter um recall. Ah, pode ser aquela lá, Marina Silva. Ninguém sabe onde está Marina Silva. O governador Geraldo Alckmin, o senador José Serra e o senador Aécio Neves estão no fronte, estão na linha de batalha, estão no dia a dia da política. Então, tem ônus e bônus. Tem o desgaste da própria política. Bom, agora, aqui em São Paulo, a vitória de João Dória, teve aí uma interpretação de ser devida, e muito claro, que ele tem o mérito dele, mas a persistência e apoio do governador Geraldo Alckmin e que o credenciamento dele para concorrer em 2018 à presidência da república ficou muito fortalecido por esse resultado eleitoral na eleição municipal. Mas, as articulações para a presidência do PSDB estão mostrando que Aécio Neves quer continuar. José Serra já apoiou Aécio. Então, eu quero ouvir o que o secretário está achando dessas articulações. Eu vou falar sobre o deputado. Tem um movimento nacional para esvaziar o governador Alckmin. A continuidade de Aécio Neves é boa para o PSDB? Não. Primeiro, eu sou contra a prorrogação dos mandatos dos diretórios. Isso é uma coisa muito interna dos partidos políticos, mas eu acho que tem que ter oxigenação. Eu acho que quando gente jovem, gente nova participando é melhor. Então, eu acho que deveria ter eleições do diretório agora. Segundo, eu acho que a disputa faz parte. O jogo está sendo jogado. A beleza da política é essa. É um jogo de xadrez, você joga as suas peças, o adversário joga as dele, mas as peças também andam sozinhas. Esse é o jogo da política. Ele está sendo jogado e ele vai ser definido em 2018. Eu não tenho dúvida que a eleição do prefeito Dória e o sucesso da sua administração, que eu tenho certeza que será uma administração de sucesso na cidade de São Paulo, vai alavancar mais ainda o governador Geraldo Alckmin, que diga-se de passagem, foi governador e é governador de São Paulo quatro vezes eleito no primeiro turno. Então, não é um governador, é o governador Geraldo Alckmin, com o apoio de vários governadores, o governador do Pará, o governador de Goiás, o governador do Paraná, vários governadores hoje cercam o governador Geraldo Alckmin e eu estou muito confiante que vai dar certo. A última questão envolve a sua secretaria e eu vi hoje na Folha de São Paulo que esse seu programa Recomeço, Uma Vida Sem Drogas, que é bem sucedido e desenvolvido pela secretaria, enfrenta agora um momento muito delicado com a figura do coordenador que é um prestigiado, um psiquiatra de renome, Ronaldo Laranjeira, que estaria tendo problemas por algum eventual diagnóstico, ação dele pessoal. Eu quero saber se Ronaldo Laranjeira está afastado da sua secretaria, vai ser afastado e se esse é um problema que pode trazer... Não, não, são coisas completamente diferentes. Prejuízo para o Recomeço? Não, primeiro o Recomeço é um programa muito bem avaliado, é um programa referência em tratamento de drogas no Brasil. Segundo, o doutor Ronaldo Laranjeiras, que é da Unifesp, Universidade Federal Paulista, ele é o coordenador científico, o gestor do programa sou eu, ele é o coordenador científico, ele continua, porque do ponto de vista científico, ele é um médico renomado e conhece bem o tema e a área. Então, o fato da questão pessoal dele, particular, como médico particular, é outra história, não interfere na gestão do programa. E eu agradeço muito sua presença hoje no Jornal da Gazeta. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada. 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 Obrigada.